Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje vamos confeccionar uma embalagem para uma barra de chocolate. Ela é bem simples e bem bonitinha. Vou começar mostrando para vocês o molde, que ele vai estar disponível na página www.maravilhascompartilhadas.com.br. Ele já vai estar todo marcadinho na metragem que tem que ser. E essa metragem aqui só terão que fazer a dobragem do papel. O próximo material que eu vou mostrar para vocês é a folha de scrapbook. Vou utilizar essa daqui, cheia de florzinha. Ela é dupla, né? Porque ela tem os dois lados. Mas eu vou utilizar este lado aqui das florzinhas. Ela é da LitoArte. Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome da folha, a numeração da folha também. Para que se vocês queiram procurar, tenham aí na descrição, ok? Deixei separadinho aqui as fitinhas coloridinhas. Vocês sabem que eu gosto de deixar o material separado, porque pode ser que eu use, pode ser que não. Mas eu gosto de deixar separado. Um carimbo, né? Este carimbo aqui eu comprei lá na Sibeli, em São Paulo. Na Sibideias. A carimbeira que eu ganhei da Sibeli, lá em São Paulo. Vou utilizar no trabalho também um botão. Então já deixei separado aqui. Depois a gente escolhe, porque eu ainda não sei qual. Régua, lápis, estilete, brilhinhos, que eu adoro brilhos. Deixei separadinho também, esse papelzinho rendado, que eu acho também lindinho, muito fofinho. Também vamos utilizar no nosso trabalho. Este daqui eu comprei da Toque Cree, papel rendado. Umas figurinhas da Páscoa, né? Dos coelhinhos ali no ovinho. E essas daqui são de alvites. Separei aqui também retalhos. Retalhinhos de papéis coloridinhos. Cola de silicone. Fitas também coloridinhas. Fitas com bolinha. Renda. Tem uma rendinha aqui também muito bonitinha, ó. Também já deixei separadinho aqui pra usar. Tá? Então assim, ó. Alguns materiais, por exemplo, esses retalhos aqui de papéis. Tem papéis que eu comprei do bazar que a Aline Martins organizou. A Scrap. Alguns outros materiais, como eu já falei, é lá da Cibéi, né? Da Cibidéias de São Paulo. Este papel aqui de scrapbook eu comprei aqui perto mesmo de casa. Junto com essas fitinhas, essas rendinhas. Ok? Então, bora trabalhar, porque esse trabalho é muito simples, muito bonitinho e rápido. Vamos lá? Então, foi! Tchau! 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 Oi pessoal, esta foi a embalagem que nós confeccionamos hoje para colocar a nossa barra de chocolate as vezes a gente quer dar uma barra de chocolate uma lembrancinha apenas e não sabe como vai fazer uma embalagem, então esta é uma embalagem bem simples, bem prática e bem lindinha quem gostou do vídeo curte aí, se não é inscrito no meu canal aproveita e já se inscreve não esquece de compartilhar este vídeo e os outros com os amigos, comendo eles também para verem participar do canal, não esqueça, o molde vai estar lá na página www.maravilhascompartilhadas.com.br se quiserem me deixar algum recadinho deixa aqui em baixo ou então lá no facebook, maravilhas compartilhadas, se quiserem compartilhar comigo também as embalagens que vocês já confeccionaram podem colocar lá no facebook, me mandem, eu vou adorar, ok? então, beijos, sucesso sempre e tchau!